Tchau Aqui eles vão plantar arroz Dentro da água Vai plantar arroz dentro da água Ali na frente já está plantado Vai ver que está verdinho E eles colocam assim Alaga tudo o terreno Alaga tudo o terreno para plantar arroz O arroz é Nascido e crescido dentro da água Aqui está verdinho Aqui já Como eu estava comentando Olha como eu estava comentando Olha o tamanho dessa plantação Olha o tamanho dessa plantação Tudo enfileiradinho Tudo certinho Olha que lindo Olha que linda a plantação Rapaz É diferenciado aqui E olha o tanto de plantação Rapaz é pequeno não É grande As plantações aqui tudo verdinho É tudo aguado com o trator É plantado com o trator E é colhido com o trator Tenta focar que esse trator trabalha lá Porque ele lá está aguando Tenta focar aí lá Pegou? Aí vai mostrar um trator aí Esse trator está aguando a plantação É tudo com maquinário pesado Ali na frente ele tem que mostrar para vocês O pessoal trabalhando Olha essa terra preparada aí Como é que está linda Essa terra ainda preparada para plantar já Essa aqui já plantou Já? Essa aqui já plantou Está bonito Tenta focar que esse trator trabalha lá 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 Obrigado.